Fala, galera, menino do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com o Dani LG! Uhul! Uhul! E Arthur Bicalho! Vocês já vão enjoar de ver eles aqui, mas não adianta enjoar, porque eles vão estar aqui frequentemente neste canal maravilhoso, ok? E hoje, galera, estamos aqui, deixa eu só mostrar pra vocês, neste momento, são 10 horas e 15 minutos, tá? E a gente está aqui fora, nesse frio, tá bem frio, tipo assim, eu vou até dar uma olhada aqui. Bem frio, 22 é pouco, né? Ah, mas é, tá um vento estranho, é, é verdade, é verdade, faz sentido, faz sentido. Tá friozinho, tá bem friozinho, e eles toparam o desafio de a gente passar a noite na piscina. Eu não sei porque eu topei, não, mas eu tô aqui, né? Então, a piscina, ela tá coberta ainda. Talvez, como hoje deu sol, ela esteja um pouquinho... Mentira! ...agradável. Ah! Gelada pra... Tá gelada? Eu tô doido. Eu acho que tá gelada. Eu bem gelada. Ai... Mas enfim, vocês toparam. É, né? Mas enfim, vocês toparam. Doido por doido, meu amor, tem três doidos juntos. E, meus amores, antes de começar esse vídeo, eu quero dar uma super dica pra vocês. Eu quero falar pra vocês sobre money. Eu descobri uma plataforma que chama Binomo, que é a maior plataforma de negociação online. Ela é super fácil e simples de usar e o que você tem que fazer é prever a tendência do gráfico. Se tu acertar, pode ganhar até 90% do valor. E o melhor é que antes de depositar o teu dinheirinho, tu pode testar as tuas habilidades, conhecer a plataforma com uma conta demo. Eu vou fazer um investimento de 200 reais pra baixo. Tive um rendimento de 366 reais. E você pode depositar qualquer valor, mas como eu sou parceira da Binomo, eu tenho um código que simplesmente dobra o seu valor. E eles ainda têm atendimento 24 horas por dia. Clica no link na descrição, usa o meu código pra dobrar o seu valor e sigam eles no Instagram, que tá passando aqui embaixo. Agora, bora pro nosso vídeo. Enfim, ó, eu vou dar uma regrinha legal pra gente. Cada um de nós tem 10 segundos pra pegar uma coisa pra trazer e pra passar a madrugada aqui. Ai, meu Deus. Fechou? Então, ó, já pensem. O Luca vai acompanhar. E aí, cada um tem 10 segundos. Eu já pensei numa coisa. Posso ir primeiro? Pode. Nossa, que rápido. Vamos. Ai, meu Deus, vai comendo. Para! Nossa. Vou cair 10 cabras, tô perdida. As portas de aqui. Sim. Sim. Peguei, mas nem pegou. Vamos pôr o while. Eu nem sei. Nossa, pega o biscoó de fitness, não acredito. Eu não acredito. Não. Um monte de biscoito, mal. Gostoso. Meu sorrentinho do café da manhã, Daniel. Saco! Esse biscoito deve ter gosto de nada. Não, é gostoso. Ah, para de ser falsa. Falsa é você. Aquelas que levam pro pessoal. Biscoito de ameia. Ah, amiga, pelo menos você vai comer. É, fome não tá no lado bom. Arthur, vou deixar você ir. Essa é uma escada antes que eu não quero ninguém caindo da escada pela boca. Eu vou te rolar. Vai, dez, nove, oito, dez, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Não cai não, peste. Ele trouxe o galão. Mas a piscina tem água, aí você trouxe mais água. Você quer tomar água com cloro? Pode ficar à vontade, que eu não vou tomar água com cloro. Tô com raiva. Você quer biscoito? Quer não. Quer biscoito? A gente pode fazer uma troca? Quer não. Ó gente, vamos fazer o seguinte, só que vocês já pegaram comida, tem três bagotinhas de biscoito aí. Dá pra todo mundo. Não vou dividir com ninguém. O Arthur pegou água, então temos água, temos comida. Eu não vou nem sair daqui, eu vou pegar o celular. Como entretenimento, porque aí a gente pode assistir Big Brother, a gente pode fazer Tik Tok. Já já começa, gente. A gente pode, né? Já já começa BBB. Ainda bem que você pensou nisso. Então, vocês topam? Topam. Aí a gente fica com o celular pra saber a hora, pra tomar água, pra comer biscoito. Comer biscoito. Mas eu mesma não tô querendo mergulhar muito, assim, tipo... Eu não pretendo. Olha o cabelo da Carol aqui, ficando verde. Exatamente. A sereia vai ficar verdona. A sereia vai. Ela vai. Gente... Mas é isso. Se quiserem estar aqui... Eu não quero. Eu quero. Ai, eu vou ligar hidro pra gente. Pra matar mais a gente. Uma hidrozinha, que a gente merece. Vou congelar. Vou congelar aqui nesse canal. Deixa seu like, senão vou ficar mal. Vai tá gelada essa água demais. Vou afundar tu. Não vai. Sem parar. Bom, gente. Hidro ligada. Luzes. Olha que chique, tá? Quer ver a luz? Ó, agora ela é azul. A gente vai fazer uma boate, né? É. Vai ser uma boate. Tem umas cadeirinhas pra gente sentar. Uma boate. Imagina. Não tem nem escada. Não tem nenhum degrau. Tem nada. Vamos ter que pular. É. Vai ser complicado. Gente, chega de frio. Chega de frio. Vai. Vai. Vai você primeiro. Você disse que não tava gelada. É. Você foi o primeiro. Não, nem tá não. Mas nem tá não. Dá uma olhadinha aqui. Não tá frio, tá? Não tá. Ai, eu molhei meu papo todo. Ó, tá bem tranquilo. Não tá frio. Pode ficar tranquilo. É um, dois, três e já. Vocês estão claras. É isso. Senão a gente não vai fazer esse vídeo nunca. Uaaaah! Uaaaah! Vocês vão ver já há pouco, né? Vai. Um, dois, três e foi. Uaaaah! Uuuuh! 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 Ah! Ih! Ah! Eu vou ter que... Gente, Ju. Tem muito tempo que eu faço natação. Eu não consegui regular. Uuuuh! Uuuuh! Vocês estão na ponta do pé? Eu tô. Vocês acham que muda alguma coisa? Não muda. Mas a gente vai ficar. Uma coisa, a gente não vai conseguir sentar, velho. Não tem nada pra fazer aqui, a não ser passar mal. Nossa, mas eu tinha que ter deixado a escadinha, pelo menos pra gente conseguir sentar na escadinha. Eu tô arrepiada até os cabelos do sovaco. Bom, vamos fazer... Ai, gente, olha que balada chique. Tchá, tchá, tchá. Tem que dançar mesmo pra ver se... Agora tá azul. Agora... Tá azul ainda. Gente... Cri, cri, tá ainda... Verde! Uuuuh! Vocês não acreditam, eu botei esse choche porque eu pensei. Ai, choche vai me esquentar um pouco mais. Vai, trouxa. Como ela é otária. Gente, eu falo com vocês uma coisa. Não, você nem mexe com essa mão. Você não mexe nem com essa mão que se fizer assim. Ai, você vai ficar com a mão doendo de ficar assim, se você é boba. É, eu vou ficar só assim. Ó, eu não sei vocês, mas eu tenho entretenimento. Ai, eu vou jogar esse celular pra tentar água? Vou tá caindo lá dentro, no fundo. Gente, eu vou ficar o vídeo todo assim, tá? Vocês não encontram. Era uma bebiada que você não acha que eu vou ficar com vontade de ir no banheiro, porque eu já tô com a bexiga louca. Uuuuh! Você não inventa, tá? Porque nós estamos num lugar aqui, ó, que é o mesmo... É verdade, pelo amor de Deus. Circunferência de espaço. Eu não garanto nada. Aqui eu já tô com vontade de ir no banheiro, a gente vê daí do antes. Mas isso tá muito engraçado. Ó, gente, vocês tem que fazer assim, ó. Gente, só uma atualização. Já faz... É 10h58. Vai dar 11 da noite. A gente tá fazendo ginástica, hidromassagem com o Daniel. Vai, levanta. Sua perna. Balança. Foi o que a gente achou pra não passar frio. Pra baixo. O braço não dá pra mexer. Mas eu, se eu soltar, eu vou passar mal. Ei, levanta. Sacode. Balança. Frio não existe. Não. Tiktok agora. Jamais. Eu já tô com calor, eu juro. Uh! Tiktok. Tiktok. Vamos gravar Tiktok? Vamos. Vamos gravar Tiktok. Vamos gravar Tiktok. Vamos gravar Tiktok. Aham. Mandei bem no telefone. Eu tô com sono. Vocês viram já? Quantas vezes eu boto CG aqui? Como é que eu vou dormir aqui? Boto CG. Eu vou dormir aqui só. Quais que você sabe? Não pode dormir. Deixa eu apoiar na água. Ai, não pode sair, né? Não, você não vai sair, minha filha. Ô, você vai... Ah tá, queridão. Vai. Você vai entrar aqui dentro, você vai ver. Ainda bem que tudo é alto. Ótimo olhar, hein. Ui! 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 Qual dança que a gente pode fazer, amiga? Que a gente sabe. Uma bem fácil que eu sou péssima dançando, tá? Tá bom. Essa vocês sabem? Oi, fechou? Eu gosto quando ela ri assim, ó. Quer dar mais uma? É o bar pra mim. Peraí, eu preciso saber qual lado que é o primeiro. Você entendeu? Tá, eu preciso saber qual lado que é o primeiro. É o direito primeiro? Bar pra mim. É o bar pra mim. É esquerdo primeiro, é pro direito. Tá. Aí a gente canta alto, tá? Tá. A gente canta alto pra não aparecer os copyrights. Eu canto igualzinha a moça. Canta, né? Vocês vão ver. Eu tô com muita canha. Muita canha. Eu tô na ponta do pé. O vídeo todo eu vou ficar na ponta do pé. Eu já falei pra vocês abaixarem. Eu não consigo. Abaixa. Não consigo. Abaixa? Não! Não consigo, não consigo. Eu juro que você consegue. É melhor. Que aí vai... Ah! É viagem. Vocês já tem, sei lá, com o tempo assim... Eu até assim, eu fiz... É porque daí encosta que... É. No meu tórax. Ninguém me ouve nesse negócio. No meu tórax. Sei lá quem parte dessa. Vai! Vamos lá? Vamos. Então vamos. Vamos. Você não faz. Vamos. Suca, amiga! Você não faz. Se você não faz. Suca, amiga. Se você não faz. Precisa tomar água. Não pode tomar água, não. Por que não? Você que escolheu a água. Você pode dormir. Você pode. Você vai ficar com fome. Eu vou furar sua boi. Oh, que oração. Fura. Gente, meia-noite 11 nesse momento. Assistimos Big Brother. Eu estou com fome. Eu tô com fome. Dani, você... Errou muito na mão. Nos dá o seu biscoitinho. Por favor, eu tô com muita fome. Tô, né? A gente gravou TikTok pra caramba. Inclusive, ó... Tem o arroba do TikTok aqui. Vou deixar o arroba de Dani. Ai, gente, não arroba. Segue lá que a gente TikTok. Porque a gente gravou muito TikTok. Eu não gravei nenhum. Por quê? Porque eu não sei dançar. Então, eu ia passar vergonha. Ai, eu dansei pra eles. A gente ficou horas gravando a mesma dancinha. Tentando aprender. Ó, gente. Ó, eu vou falar. Eu tô orgulhosa da gente. Já faz quase... Já tem duas horas que a gente tá aqui. Já tem dois dias que eu tô aqui. Duas horas. Dois dias. E eu tô na ponta do pé. Quando eu sair... Para de falar que eu tô com fome. Gente, eu tô muito bom na ponta do pé. Eu soltei meu cabelo pra não se esquenta. Uai. Eu pensei que era biscoito. Ah, tá. Gente, eu vou falar com vocês. Eu soltei meu cabelo como arma. Pra me esquentar. E eu tô na ponta do pé. E quando eu sair daqui, meu pé vai ficar assim por uns três dias. Eu vou dar... E a câmbra? O que vai dar? É algum ruim da câmbra. Nossa, esse biscoito é mó ruim. Eu tô com fome, né? Eu mesmo. Não, mas é ruim. Eu devia ter pegado uma sopa. Quer um pouquinho de água? E me dar um... Isso parece um bebê, né? Um bebê. Um bebê. Um bebê. Ajoelha. Ajoelha aqui na piscina. Vamos brincar de aguinha. Não, não tem como. Ajoelha. Quando a gente sair amanhã... Ajoelha chora. Ajoelha chora. Ajoelha chora. Ajoelha chora. Ah, tá sim, boba. Gente, às vezes eu canto umas músicas gaúchas e eu percebo que as pessoas não conhecem essas músicas. Ajoelha chora. Ah, conheço. Quanto mais eu passo o laço... Não, graças a Deus eu conheço. Amiga, é gaúchesca. É Jorge Amado, não é? É Jorge Amado? Desculpa, gente. É Jorge Amado? Perdão a todos os gaúchescos. Ajoelha chora. Ajoelha chora. Ajoelha chora. Eu tô fazendo um cachecol. Ajoelha chora. Mas ela me adora. Quem me salva? Comenta aqui embaixo se você conhece essa música. Com certeza tem muito gaúcho que assiste meu canal. Gente, eu tô sendo uma... Vocês vão ver. Depois eu vou mandar um print pra vocês. Galera, comenta aí embaixo se vocês conhecem essa música. Quero ver. Não vai ter ninguém, gente. Deixa eu mandar pra vocês uma coisa agora no fundo do meu coração. Deixa eu te levar. Deixa eu te levar a ambulância. É, com certeza. Já virou a Marina Joyce? Eu tô igual ela. Eu tô sendo matida e cativa. Tá, o que nós vamos fazer agora? Eu tô com frio. Eu tô com frio. Tchubirubirau. Tchubirubirau. Tchubirau. Tchubirubirau. Tchubirau. Eu vou botar é touca que vai que esquenta na cabeça. Minha, meu cabelo vai molhar. Não, né? Ó, vou ficar gripada por causa do canal, tá? Tá vendo, né, gente? O que a gente faz com vocês? É verdade, gente. Aí vocês falam, eles são retardados. Somos, mas a gente ama vocês. Aquela que faz o apelo emocional. Mas isso aqui, esse pó vai ficar pra fora, né? Atu, me ajuda. Eu quero pôr cocão. Coquinho. Esse negócio vai puxar os fios do meu cabelo. Vai muito, velho. Ó, acho que tu vai ter que segurar embaixo e aí eu vou passando pra lá. Tá bom, não vai ficar bom. Vai ficar bom. Você só tá muito gelado. Gente, deu certo? Ai, eu gostei. Ai, com uma... Oi, gente. Calma, calma. Gente, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu vou ficar assim até o final do vídeo. Amiga, olha, uma harmonização facial. Levantou todas as minhas... Não tem nenhuma ruga pra contar a história. Gente, tá incrível. Eu tô horrorosa. Quando eu fazia natação, o meu pavor era usar isso, gente. Pra poder... Os meninos lá, os meninos que já não olhavam pra mim. Quando eu botava isso aqui, eles corria. Olha, gente, é isso, entendeu? Tanto com a sobrancelha dentro da toca. Seguinte, a gente... Eu não sei nem quem é a noção, pra dizer bem a verdade. A hora do cansaço, né, Carol? Uma hora e 35, tá? Gente, meus vizinhos, eu não quero nem saber o que eles acham na nossa vida. Meus olhos tão puxados, pra cima, que eu tô sentindo, assim, meio coisa esquisita, assim, sem sobrancelha. Aí a gente vai brincar de uma coisa bem legal. Afundar. Ó, uma pessoa fala uma palavra e as outras cantam a música. Vou cantar, vou falar então, vou falar então, vou falar então. Peraí, peraí, peraí. É... Coração. Coração, para quem se apaixonou, por alguém que nunca te amou. Eu fui muito de alta. Alguém que nunca vai te amar. De alta, de alta, burra, de verdade eu vou falar do outro. Vai. Outra coisa. É... Louca. Louca! Louquinha, tchu-tchu. Daqui na dica, tchu-tchu. Da gachadinha, tchu-tchu. Vou cantar. Tô louca, hein? Mas não era esse que eu tinha pensado. Ah, o problema é seu. Linda look mimada. Sábado é que tem. Vai, Arthur, sua vez. É... Luz. Luz, eu vou te iluminar. Vem lá, vem lá. Tá ruim. É a nova luta. Luz, luz, pra te iluminar. Cama, pro nosso amor se arrasar. E a sal, né, cirurgia se dá. Amanhã vai chegar o negocinho escrito. Amiga, eu acho que isso aqui tá me deixando boa. Você está sendo expulsa por motivos de cantar loucamente a uma e meia da manhã. Dois mil anos depois. Você vai nem saber. Ó, só pra provar. Gente... Duas e quarenta e dois da manhã, tá? Não, ele não tá bem. Tá bom pra vocês? Não, tá bom não. Bom. Bom é uma palavra muito difícil. Deixa eu só mostrar um negócio que a gente riu pra caramba e eu esqueci de gravar. Que o Arthur ficou tanto tempo com o negócio, com os óculos na cabeça. Tá marcado até agora, amiga. Eu acho que vai ficar tipo dois dias. Será que vai ficar roxo? O bebê tá ficando roxo. O bebê tá ficando roxo. Eu vou ligar pra polícia. Eu mirava o traço da linha. Eu falei pra você, Edil. O bebê tá ficando roxo, tia. Não tem pra caramba não, bebê. Eu tô morrendo. Não, tô bem não. Bem, bem. Não tô não, mas tô ótima. Tem que fazer liquidificador, gente. Eu falei que esquenta? Esquenta real. Eu não sei se esquentou ou se o Arthur fez xixi. Mas o trem mudou aqui, mudou. Eu vou mandar. Você não ia dentro da piscina, né? Gente, é prova de resistência. Sério. Prova de... Que isso? Gente. Amiga. Amiga do sério. Mas ela tava toda acesa agora. Você que fez isso? Como eu. É três e dezoito. Que? É três e dezoito. Lembra o que eu falei pra vocês? Amiga, não. A mesma coisa aconteceu no meu primeiro vídeo. Eu juro. Amiga, vamos sair. Eu toco. Eu toco. Consenso de que os três vão sair juntos. Amiga, eu não quero ficar. Fechou? Eu não vou também. Amiga, eu não gosto dessas coisas, vem. Eu adoro. Gente, eu não tô conseguindo sair. Eu adoro. Eu não tô conseguindo sair real. Não. Nossa, mãe. Eu vou deixar tudo ali. Ai. Eu adoro. Amiga, eu não consegui puxando. Eu não tô com medo. Amiga. Não vai dar assim. Vai de costa. De costa. Ai. 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 Nossa, que cânibra. Amiga, vamos sair daqui, sério. Deu mais um barulho, velho. Eu tô com medo. Foi perto do escritório. Não foi ali pra cozinha. Foi perto do escritório. Eu não sei se é melhor ficar aqui. Sério, vamos sair. Eu não sei se é melhor ficar aqui ou ficar lá. Amiga. É lá em cima. Nossa, eu vi de novo. Amiga, eu tô com medo. Amiga, eu tô com medo. Amiga, eu tô com medo. Ai, não. Vai me travar, vai me travar. Tá tudo arrepiado. Tô com muito medo. Pelo amor de Deus. Gente, sério. Amiga, velho. Pelo amor de Deus. Três anos... Oh, esse treco, velho. Quem abriu isso? Eu sempre falo desse lugar. Eu sempre falo. Mas quem abriu isso? Tava fechado, amiga. Tava fechado. Tava fechado. Tava fechado. E a luz dele não apagou, né? Não. Mas eu acho que na hora que ela... Você desligou? Eu não me ligou. O quê? Você nem me ligou a luz quando você foi... Não. De novo. Vocês escutaram, né? Vocês escutaram, pelo amor de Deus. Dizem que a gente não tá ficando louco. Amiga, eu venho. Não, 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 não. Vamos parar. Sério. Vamos parar até escrever. Não, não vou pra casa. Pega a toalha, por favor. Nossa, eu pensei que a gente ia sair amanhã de manhã, né? Pega a toalha. Ai. Fez barulho de novo, amiga. Por Deus. Meu Deus, meu Deus. Será que apaga a luz, não, né? Não. Desce aí, desce aí. Pega a toalha. Bom, enfim, galera. É isso. Vamos finalizar o vídeo aqui. Desculpa, mas não dá. Eu tô com muito medo. Não dá, não dá. A gente ficou... Quem ficou até o final, comenta a hashtag piscina. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo pra vocês. Tchau.